Fala aí, turma! Tudo certo? Então, guijá, vamos voltar e fazer uns vídeos no canal, que o canalzão tá meio paradão, né, guijá? Tá meio sem assunto de vídeo, hein? Nós demos uma pause, tá meio devagarzão de vídeo e nós vamos fazer uma playlist, guijá. A playlist, tipo, uma série, nós vamos começar a reformar aí a nossa tubaizinha azul. Que acompanha nós, guijá, sabe que nós já fizemos já uma reforma na tubaizinha vermelha. Se eu lembrar, eu vou tá apanhando em algum campo aí, ó, a playlist que nós fizemos da reforma tubaizinha vermelha. Mas nessa aí, guijá, nós queremos fazer uma reforminha mais completa, queremos fazer aí mais, uma reforma mais filé e desde parafuso, coisa lá. Se nós pudermos, vamos tá comprando tudo novo, beleza? Se alguém souber aí algum site, alguma coisa que venda kit de parafuso, novo, coisa lá, e indica pra nós, hein, kit de parafuso, peça original, essas coisas. Que eu tô querendo apanhar algumas peças original, não vai dar pra apanhar tudo original, mas algumas coisas, outras que eu quero apanhar, tipo, ó, a folha de ar, essas coisas que enferruja fácil, ou banco, se pudesse achar original, né? Se eu queria tá apanhando originalzinho, é meio difícil de achar agora, essas motas mais antigas, né? Mas vamos tentando, e se alguém souber de alguma coisa, eu mesmo vou fazer a reforma, hein, turmada, sabe que a reforma da tolazinha vermelha foi eu mesmo que fiz e desde o zero. Eu vou tá procurando fazer e desde o zero, e sozinho, eu mesmo faço as pinturas, coisaradas, pinturas, desmontas, ou coisaradas. No próximo vídeo, nós já tá desmontando ali, desmanchando ela inteira, deixar só o quadro da bicha, pra nós tá começando a lixar e pintar, coisaradas. Na verdade, eu ia fazer essa reforma mais pra frente, eu não tava querendo fazer muito já, mas daí agora eu vou aproveitar que tá meio devagar, né, as viagens, né, do caminhão. Daí tem um pouco de mais tempo pra nós tá mexendo, só tá fartando a grana, né, pra nós fazer tudo uma vez só. Não, vai fazer meio devagarzinho, começar aí, desmontando, pintura, essas coisas, e ir pra fazer a pintura. Por enquanto, eu tenho uma granida, eu mesmo faço, mão dobra, a gente não gasta. Daí dá boa, né, guruzão. Quem puder, guruzão, tá acompanhando a nós no Instagram, eu vou deixar o Instagram em algum canto aí do vídeo, hein, se você está acompanhando a nós. E que eu vou, eu vou tentar tá postando alguma coisa, meio que em tempo real lá da reforma, por causa que meus vídeos aí, não é, tá postando bem, de vez em quando, até editar e coisaradas. Editar e fazer a reforma, tudo, apura um pouco, capaz de não sair, tipo, eu vou fazer esse vídeo hoje e postar, nos vendo aqui uns 5, 6 dias, pois. Vai demorar um pouco pra postar os vídeos, e daí no Instagram eu ainda vai tá postando pra nós algumas fotos, umas coisinhas, como vai indo aí a reforma da bichinha velha, beleza? Então eu vou fazer aquela reforma do jeito, eu vou mostrar, mostrar um pouco pra vocês aí como que ela, como que ela tá, vou mudar a câmera, vou mostrar ela, mostrar os detalhes que ela tem aí, coisa, nada, que não vai tá, tá ajeitando tudo. Nem que demore, mas nós vai deixar a bichinha velha, nós vai. Positivo. Então tá aí a bicha velha, gurusão. Como vocês podem ver, tá bem, bem judeada mesmo. Quem acompanhou aí, quando eu passei o vídeo, quando eu comprei ela, não foi mudável quase nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu fiz quando eu comprei ela, depois que eu comprei ela, foi trocar o guidão, o espelho e o escape, se não me engano. Ah, do carburador, também eu troquei dela. E eu acho que pinhão ali da frente, ali, mas sim, não vem ao caso. Mas na parte da aparência mesmo, não foi feito nada. Eu deixei pra quando nós fazermos a reforminha aí, pra fazer a reforma, fazer tudo de uma vez só. E o cara tá fazendo a reforma filé, gurusão. Quero pintar ela de um azul bem top. Vou tá escolhendo um azul filé mesmo, do meu gosto. Quero trocar o banco aí. Se puder, comprar um banco original, porque esse aqui tá bem feio. Ou, se der, comprar só capa original, porque eu acho que a espuma tá filé. E eu quero ficar escrito tudo aí aqui. Beleza, gurusão? Eu quero fazer a bichinha ficar linda. Vamos fazer tudo, ó, de pintura, desde o zero, fazer, eu vou desmontar tudo ela, ver o que vai precisar comprar, o que não vai precisar. Ver se a lateral aqui não tá quebrada, essas coisas aradas. Ver se dá pra aproveitar elas mesmo pra pintar. O tanque tá bem feião, né? Eu tô andando e rabiscando, viu? Não sabia que, né? Que umas horas, o outro ia pintar. Quero fazer meio de tudo, gurusão. Quero ver se eu troco essa parte aqui da chave aqui, colocar aquela mais nova. Que isso aqui é um rider-ruin, que é leve. Junto com a maçaneta aqui, isso vai dar problema esse troço, hein? Eu vou fazer de tudo, gurusão. Procar as folhas do ar, colocar... Se conseguir, eu quero colocar a folha original. Os raios quatro milímetros. Freia-disco, eu quero colocar na frente, hein? Se ele puder. Eu quero fazer um troço só. Bem feio, eu tô tomando. Bem feito mesmo. Aí, ela tá bem feiona. A pintura aí, eu tô bem... Bem judiado. Aí, ó. Eu quero tirar essa trava aqui, que essa trava aqui é um rider de feia, na verdade. Tirar essa trava, não sei se tem ou não. Aquelas que é do chave, colocar normal aqui embaixo. E eu vou fazer um troço filé. O motor também, uma pintada inteirinha. Eu achei o kit de parafuso no mercado livre, só do motor. Eu queria ver se achava os kits de parafuso inteiros. Tipo, essas partes que os parafusinhos cromadinhos, do farol. Eu queria ver se achava. Se alguém souber, em algum lugar que tem esses parafusos aí. Se puder, deixar aí nos comentários, pra ajudar a nós, hein? Quando a gente tá comprando. Que eu só achei, na verdade, o kit de parafuso do motor. Ou do motor, acho que eu vou comprar. Mas deu a foda de as outras coisas. Que eu queria tudo. Pelo menos os parafusos que aparecem aqui, né? Tipo, esse daqui do suporte. Esse parafuso que aparece um pouco mais aqui. Tipo, o parafuso da mesa ali. Essas coisas aradinhas. Alguns detalhes que fazem a diferença. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, nós vamos estar desmontando ela já. Vamos montar, né? No caso, daqui a pouco, já. Daqui a pouco, já começa a desmontar. Daí, deixar só no quadro. Vamos começar a lixar. Daí, pintando ali. Devagarzinho. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Acompanha nós na reforma. Se inscreva no canal, se não é inscrito. Se tá chegando agora, deixa um likezão pra nós. Acompanha os outros vídeos. E tem a outra reforma, a Turai Vermelha, lá. Se quiserem acompanhar. Enquanto não sai o vídeo dessa. Fiquem à vontade, beleza, turma? Então, é isso aí. Vamos finalizar isso aqui. Deixa o likezão pra nós. Se inscreva, ativa o sininho. Falou e tudo de bom.